Olá, eu sou a Lud do Amigos da Embaixada e o vídeo de hoje é sobre crenças populares da República da Coreia. A primeira crença é a tetrafobia, que é o medo extremo ao número 4. Os coreanos temem esse número porque a pronúncia é muito parecida com a pronúncia da palavra morte. Então muitos lugares acabam reprimindo esse número. Por exemplo, você pode notar que em alguns elevadores da República da Coreia não vai ter o número 4, eles vão pular do número 3 para o número 5. Em outros casos eles vão colocar um F, que é de 4 em inglês, que significa 4. Segunda crença. Muitos coreanos acreditam que se você tiver uma indigestão muito forte, é só você furar o seu polegar no canto direito superior que ela vai melhorar. Se você assiste K-dramas, com certeza já viu essa cena de um personagem indo lá furando o dedo de outro. Eu não sei se eu toparia, e você? Terceira crença. Tinta vermelha cancelada. Antigamente os coreanos costumavam escrever os nomes dos falecidos com tinta vermelha nos registros de família. Por isso, atualmente, se você escreve o nome de uma pessoa com tinta vermelha, isso significa ou que você deseja mal para aquela pessoa, ou que você quer que ela morra. Então, ao escrever um nome coreano, nada de tinta vermelha. Quarta crença. Muitos coreanos acreditam que se você tiver cãibra, é só colocar a ponta do dedo na ponta da língua e tocar o seu nariz de duas a três vezes, e a sua cãibra vai passar. Será que dá certo mesmo? Quinta crença. Sonhe com porquinhos. É isso mesmo. O porco é um símbolo de riqueza. Muitos coreanos acreditam que se você sonha com eles, isso vai te trazer boa sorte e muitos dinheirinhos. Quem aí não tá precisando sonhar com os porquinhos, né? Eu tô... Patente. Muito. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.